E aí galerinha, mais uma vez Minas Gerais, é agora com uma plantação de café louca aqui né olha, essa região aqui é só café galera, nossa sim, olha muito, não tinha nem como enganar vocês aqui né, essas montanhas aqui né, montanha não né, eu tinha dito montanha no vídeo anterior foi corrigido, no Brasil não existe montanha, esses morros aí na frente não tem como enganar né Minas Gerais, apesar que outros colegas falaram também que no Rio Grande do Sul e outros lugares aí tem muita região montanhosa mas Minas Gerais é fora de série, é difícil achar um plano aqui, estou andando aqui ó, aqui como eu disse é só uma plantação olha o carrinho preto lá, passou o outro lá embaixo na vida, tá vendo, olha o cacete que aquele cara tá vai levar mais uma, caneta na caveira, aqui embaixo é só café galera, tem que se atentar o filho, já tô vendo um poste ali olha lá ó, aí ó, olha aqui, eu tinha visto aquele lá, não tinha visto esse fio aqui embaixo, tá vendo, tava de olho num poste e viu o outro tem uma vilinha aqui, mas eu tenho certeza que quando eu chegar onde eu tô, você vai voltar o vídeo pra ver se teria possibilidade de fazer olha outro fio aqui embaixo galera, tem que ficar mais atento possível tenho certeza que quando eu chegar no lugar que eu tô, você vai voltar o vídeo, porque você vai falar não acredito que de lá o cara voou lá, voei cara, eu sou meio chupeta estamos chegando aqui ó, sabe o que que é isso aqui? isso aqui cara, eles criam pintinho aqui ó, bota o pintinho aqui, depois de 35 ou 36 dias ele já tá um frango e aí vai pro abate, pra nós comer eu comia, hoje eu não como mais cara, o hormônio desses frangos faz tanto mal cara eu acho que por causa deles vão crescendo cada vez mais rápido mais mal fez pra mim cara, eu parei de comer frango esses frangos de granja assim, parei, eu como um franguinho caipira né, uma galinha caipira é, isso daí é bom, essa criada de quintal com minhoca, escorpião, essas coisas aí ó a quantidade de fio aqui, ó, tem um passarinho voo ali esses frangos de granja eu não como mais é, mas tem muita gente que come né, faz muitas coisas com isso daí mas enfim, eu não posso comer porque eu passo mal vamos lá estamos chegando aqui ó, e tô só andando né, vou aproveitar, vou dar uma descidinha aqui né é, o negócio pra ficar, tá muito sem graça lá na voa, nas alturas vamos dar uma costurada aqui por dentro, só ficar atento tá vindo um carro ali ó, deixa eu ver não, tranquilo só ficar atento, com um fiozinho, o ventinho tá comendo né, um ventinho bom aí ó tem muita gente que fica preocupado com o vento né o drone voa tão bem cara, que o vento pra ele é nada olha isso aqui, o que é isso aqui, parece açaí né será que é açaí ou é coquinho? acho que é açaí olha só cara, vou dar uma costuradinha no meio disso aqui pra gente dar um pouquinho de emoção né tá vendo esse riozinho aqui? aqui na verdade tem um riozinho galera, aqui é uma valeta né olha, deixa eu, peraí opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo, tem peixe aqui essa valeta, essa aqui na realidade fica um rio bem grosso, bem grosso ó, muita água aqui rola né agora tem um pouquinho só de água aqui, eu tô chegando aqui cara vamos dar mais uma costuradinha, ficou legal essa costuradinha no meio desse coqueirinho aqui ou desse açaí aqui passar nesse copinzeiro opa, aqui tem uma churrasqueira desativada vamos andar aqui nessa calha aqui ó, já dê uma olhadinha pra frente ó vamos dar uma olhadinha aqui pra frente, vamos ver se ele tem opa, já passarinho louco pulou aí ó vamos ver se tem algum peixinho aqui dentro, vamos? deixa eu dar uma olhadinha ó, um drone pra quem achar um peixe cascudo aí ó é eu falo assim, mas vai que vocês acham um drone? não, um drone não dá pra achar, mas o drone o peixe não dá pra achar, mas o drone está ali embaixo ó será que não tem nenhum peixinho não? ó, continua lá pra frente, eu tô andando galera, tô andando, não cheguei em mim ainda vocês vão ver que bacana lugar que eu tô aqui ó olha aqui, isso aqui cara, fica tanta água aqui ó isso aqui fica cheio de água ó só um fiozinho de água, não tem nada de água na realidade aqui ó vamos dar uma olhadinha melhor aqui, vamos descer mais quem sabe nós não achamos um peixinho aqui ó vou chegar pertinho aí, vamos ver quem sabe você conseguir ver pelo menos um guaruzinho aí me aponta no vídeo onde tem um guaruzinho a gente dá um drone de brinde ó galera, brincando, vai o que vocês acham mesmo esse guaru ele tá na roça aqui ó ó, passarinho aqui na esquerda aqui ó vou continuar olhando o riozinho aqui vou chegar bem pertinho do riozinho aqui ó isso aqui quando tá cheio já não vê nada essas pedras aqui fica tudo debaixo da água ó ó, você acha que eu tô pertinho da água aqui? hã? você viu de onde eu vim né? aonde eu tô? cadê o passarinho? cadê, cadê, cadê? ele tá camuflado no meio dessas pedras aqui ali, ali na frente, deixa eu chegar nele ali ó ó, na chegadinha nele ó ó, ó ó, que isso? não fui eu que joguei não, galera aqui dali é a folha que voou, cara voou bem em cima do passarinho vamos lá, galerinha ó, estou mais ou menos ali onde tá caindo aquela água olha que coisa louca hã? olha que lugar maravilhoso, cara aqui é Cachoeira de Ervalha muito déu esse lugar aqui recomendo pra quem vier aqui em Minas Gerais ó, Cachoeira de Ervalha olha que lugar top já tem uma galerinha fazendo piquenique olha os farofeiros aí essa galerinha é nóis mesmo, cara essa aqui é uma piscina natural, cara dessa cachoeira aí, ó e forma uma piscina natural isso aqui quando tem muita água, tá vendo aqui? nem essas pedras ficam cobertas, cara fica tudo por água você não consegue nem andar aqui em cima dessas pedras, ó pô, chega bem pertinho aqui, ó você nem imagina onde eu tô, né? é, tô chegando pertinho da água aqui olha que coisa louca o Bruno parece que é meio doidão aqui, hein? tem que ter uma cuidado aqui, ó tô chegando aqui, ó já viu meu cunhado lá? olha eu aqui, galerinha tô sentadinho, bonitinho você viu de onde eu saí? olha que lugar louco Cachoeira de Ervalha muito déu, né, galera? ó, tô sentadinho a sensação é estranha, cara esse barulho de cachoeira caindo aqui e eu aqui olhando eu pra ele lá embaixo eu tô olhando eu, não eu eu tô meio louco, cara eu tô olhando eu ali, tô escutando a cachoeira, cara e parece que eu não tô no drone dentro do drone, cara ó meu cunhado esse meu cunhado é chupetão, galera esse cara é ponta firme vamos dar uma chegadinha lá o seguinte, ó todo mundo vê a cachoeira mas ninguém sabe o que tem lá em cima, né? ou muita gente não sabe vamos dar uma olhadinha pra ver o que tem aqui em cima da cachoeira olha aqui vem tanta água, galera tanta água que agora tem pouquinho, cara olha esse pouquinho de água dá aquele efeito legal lá embaixo só vê isso aqui cheio fica cheio de água vamos passar um pouquinho de emoção aqui vou dar uma costuradinha aqui, né? tá muito sem graça aqui lembrando bem que eu já fiquei lá atrás daquelas pedras vou até onde der o sinal aqui já tá uma porcaria o vídeo já tá todo granulado já mas dá pra seguir um pouquinho mais tá vendo essas pedras aqui? aqui fica cheio de água não dá nem pra ver essas pedras aqui tem dois amiguinhos ali ô amiguinho, faz favor não dá uma defecada na água nós estamos na cachoeira lá olha o drone lá embaixo muito louco, né? a natureza é show de bola descendo ali, cadê? tem um caninho ali que eu quero aproveitar a água daqui de cima aproveitar e descer bem no meio essas árvores aqui deixa eu livrar essa galinha aqui tá tudo granulado a imagem aqui mas tá dando pra ver direitinho ainda ó, muito louco mais estreitinho o lugar pra sair debaixo dessa sarvinha aqui não pode cair aqui se cair aqui já precisa descer rolando a cachoeira lá agora a visão da cachoeira a cachoeira pra o lugar aqui muito louco, né? olha aí que show de bola nossa, deixa eu dar uma olhada aqui de cima pra baixo olha que show de bola, cara essa imagem é bem louca, cara acho que quase ninguém fez essa imagem deixa eu tentar descer aqui na água deixa eu mirar direitinho aqui o drone tá meio doidão não tá ficando quieto aqui não vou descer aqui na água ó, ó, ó nossa senhora eu sei que tá caindo água em cima do drone ela tá respingando ali nossa, você escuteu o barulho que show de bola, galera muito louco, né? tem muita água tem duas piscinas, garoto serve almoço aqui é show de almoço fenomenal, cara cachoeira de ervalha pena que tem pouca água, né? meu cunhado me mandou se divertindo lá olha lá, dando um tchau lá cara, o drone tá doidão olha, não para quieto, cara eu tô achando que ele tá com erro magnético por conta dessas pedras bem provável é que ele tá com erro magnético aí, ó vamos dar uma decidinha como tentar afastar pra mostrar essa cachoeira agora mais de longe acho que eu vim por baixo, né? mas aí eu vou dar uma afastadinha aqui só me lembro que é o seguinte antes de me decolar voo tinha duas redes de fio aqui uma passava mais ou menos aqui em cima e a outra lá perto da cachoeira tô vendo um fio ali, ó mas não é essa daí é uma outra rede que passa aqui por cima eu tô preocupado deixa eu ver se eu acho ela aqui dá uma rodadinha aqui dá uma rodadinha cadê ela ó, ó, ó a cachoeira deixa eu virar um pouquinho pra cachoeira, ó muito louca, né, galera? dá uma olhadinha pra baixo enquadrada certinho ó, que show de bola tô lá no meinho não, é, cara aqui embaixo é piscina natural aí onde nós vamos ficar ali, ó mas peraí deixa eu procurar o fio achar esse fio porque senão eu vou me enroscar nesse fio aqui, ó bom, faz o seguinte eu vou pra frente subindo tenho certeza que se eu ver olha lá, o fio ali embaixo passou, viu? deu pra ver ali o fio ali embaixo sossegado cadê? deixa eu ver ali embaixo olha lá embaixo tem um e tem um outro lá perto da cachoeira só não sei não dá pra ver aqui de cima mas olha lá, lá, lá perto da cachoeira ali, ó na esquerda ali é tá vendo? se eu subo reto posso nem ter enroscado nesse fio aí vou dar um zoom out aqui vou subir bem harto bem harto mesmo, mano olha lá ó que show de bola tá vendo? esse complexo todo aqui em duas piscinas de adulto mais uma de criança aqui embaixo tem restaurante tem estacionamento tá vendo? esses negocinhos redondinhos tudo quiosque, cara você pode fazer churrasco aí você paga cinco contas da entrada você põe seu carro ali paga cinco contas na portaria porque essa cachoeira é a cachoeira da usina ela é particular e por conta disso daí o pessoal mantém a manutenção mantém sempre limpinha eles cobram cinco contas a entrada eu acho que não é caro, né? não é caro pra um bom divertimento dos lados aí só plantação de café galera tá vendo aí? café mais café café mais café é jogo de bola com o vilé mostra os meus amiguinhos voando embaixo do urubu, ó né? tá cheio de urubu voando não, deixa eu ficar bem em cima aqui, ó ó que louco, cara tô alto, hein? tô harto, baraná, velho ó lá, ó os urubus tá passando lá embaixo, cara tem muito urubu, hein, cara não é que eu vou descer certinho no meio desses urubus aí, né? deixa eu dar uma viradinha aqui pra frente olha que loucura ó, ó, ó tem urubu aqui em cima também, cara aqui, ó ué 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 caraca, velho tá cheio de urubu, ó lá pra frente é a cidade de ervalha fica lá pra aquele mundo lá não é perto daquela queimada, não aquela queimada não sei onde é, não, cara tá longe daquela queimada, hein? tá vendo tudo plantação de café lá embaixo um rio olha que cenário louco, cara parece cenário de filme, né, velho olha só que bonito, cara show de bola, né? ó, ó e os urubus tá daqui, cara caraca, velho se olhando pra baixo, galera ó, sabe outra coisa outra bizu que eu vou passar pra vocês se olhando pra baixo parece que tudo é plano, né? mas na aviação a gente identifica o relevo ou seja as montanhas os morros é por esse formato ali, ó quando tiver esse formato sempre circular é sinal que ali é um morro quando for plano é sinal quando for a estrada tiver plana ou os caminhos tiver planinho ou reto é sinal que é plano e onde tiver curvinha um monte de curvinha é um barranco é isso é uma dicasinha que a gente dá aqui dá impressão minha e o Modrono tá descendo não é pra me descer agora deixa eu tentar segurar tá descendo, cara já tô segurando o acelerador tudo aqui tá descendo cara, sabe o que tá acontecendo? já até sei ele tá descendo porque acabou a bateria já tô com 12 minutos de voo eu levei mais 7 pra ir nós estamos com 19 minutos de voo tá descendo, cara sabe por que eu não tô escutando? barulho da cachoeira não me deixa escutar o barulho do rádio, cara deixa eu já procurar um lugar pra me pousar os urubus sai daí, agulau eu tô descendo agora na urgência, cara vou caçar um lugarzinho pra me pousar já vou visualizando aqui, já sei ali, ó ali perto onde tá o quiosquezinho ali, aqueles dois guarda-chuva ali, ali deixa eu colocar no centro tá descendo despencado, cara só vou acertar um lugar aqui mesmo procurar o fio agora caraca, agora cadê o fio? cadê o fio? nossa senhora tá descendo com tudo, cara cadê o fio? cadê o fio? cadê o fio? acho que já passei pelo fio já passei vou pousar ali embaixo tá descendo que nem a bala, cara agora não tem o que fazer, não a bateria tá acabando não dá pra escutar tá por causa da cachoeira, cara nossa senhora bem aqui que eu vou descer ó, ó se eu acertar aqui vou ter que ser tô gritando pra você tá descendo aqui tá descendo eu devia poder gritar lá pra eles verem não, não precisa gritar não vou descer isso aí dá pra descer aqui de boa ó, ó, ó muito tenso, hein inscreve no canal, galerinha um abraço no coração de todos aí fica com Deus compartilha o vídeo aí, hein tchau, tchau